Nós estamos chegando agora aos 60 anos do golpe de 64. E agora é o momento exato da gente relembrar esse fato. Nós não queremos voltar a um período de ditadura, nós precisamos preservar a nossa democracia. E preservar a democracia significa estabelecer claramente o papel dos militares na estrutura de poder do Brasil. Eles têm que se dedicar aos seus afazeres de defesa da soberania, defesa do território e garantia da segurança do povo brasileiro. E é por isso que nós vamos lutar para que se faça uma modificação no artigo 142 da Constituição Federal, retirando aquela parte que trata da chamada garantia da lei da ordem. Isso não é papel dos militares, deputado. Isso é papel das forças democráticas, das forças instituídas. Os militares têm que cuidar da soberania nacional. E também nós queremos afastar os militares da política. Se um militar quiser concorrer a um cargo de deputado ou qualquer outro cargo, ele tem que se afastar da carreira, assim como fazem os juízes e os promotores.